Olá, bom dia para você que acordou cedo e está aí acompanhando a programação da Rede Vida de Televisão, canal da família dos filhos do Pai Eterno. Sétimo dia de Romaria aqui em Trindade, Goiás. E a liturgia convida a refletir sobre um dos sacramentos da nossa igreja, a unção dos enfermos. Acompanhe logo mais, às sete da manhã, a transmissão da Santa Missa pela Rede Vida de Televisão, direto da Igreja Matriz de Trindade. Estamos chegando à reta final da Romaria do Divino Pai Eterno e chegou um dos dias mais esperados da festa. É quando os carreiros realizam uma bonita celebração de fé e tradição. Centenas de carros de boi participam do desfile que acontece no Carreiródromo, um lugar aqui em Trindade especialmente preparado para esse momento da festa do Pai Eterno. Depois de vários dias na estrada, caminhando e guiando a boiada rumo à casa do Pai, hoje eles finalmente se encontram para demonstrar e relembrar as origens da devoção que começou com o povo simples do campo, há mais de 170 anos. Você acompanha detalhes desta Romaria daqui a pouco, às 15 para as 8 da manhã, no programa Pai Eterno. E à noite, a Novela Solene, às 20 horas, tem a participação dos funcionários e atendidos pelas obras sociais sedentoristas. Está chegando o dia da grande festa, é domingo e é claro que você que está sempre nos acompanhando vai ver com a gente os detalhes dos últimos dias da Romaria 2015. Thalita de Martino de Trindade, na Romaria 2015. Tchau, tchau, tchau.